Confirmado! Agora vazou, um Corinthians decide pela demissão de Luxemburgo na véspera do jogo contra o Flamengo. Lucha tem sido muito questionado desde que chegou ao Parque São Jorge. Fique até o final deste vídeo e confira todos os detalhes. Salve torcedor do Timão! Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora pro vídeo. Vanderlei Luxemburgo chegou ao Corinthians com o caldeirão fervendo. Ainda não venceu desde que voltou, as críticas começam a ficar mais fortes e o clima não é nada bom. Os jogadores parecem ainda não ter compreendido a filosofia de jogo do treinador, até porque são muitos jogos seguidos, sem muito tempo para treinar. Após o jogo contra o Atlético Mineiro, Luxemburgo voltou a ser bastante criticado, tanto nas redes sociais pela torcida do Corinthians quanto pela imprensa brasileira. Na noite da última quinta-feira, surgiu a notícia de que Mano Menezes quer treinar o Corinthians e isso seria apenas uma questão de tempo para acontecer. Mas, para que isso se torne realidade, Luxemburgo teria que ser demitido antecipadamente, ou seja, com menos de um mês no cargo. A reportagem do Bolave Brasil apurou que hoje, neste exato momento, não há movimento no Parque São Jorge para uma nova mudança. Ninguém também procurou Vanderlei Luxemburgo para fazer qualquer tipo de cobrança ou algo relacionado a isso. Este jornalista apurou que tudo corria normalmente até o momento da redação desta reportagem, com a preparação sendo feita exclusivamente para o jogo contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E aí fiel, aprova a demissão de Vanderlei Luxemburgo do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!